Música Neste ano, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina terá um calendário especial para a realização das sessões em plenário. O objetivo é se adequar ao período eleitoral. Para isso, 13 sessões ordinárias que seriam realizadas entre os meses de agosto e outubro serão antecipadas. Em períodos normais, o Regimento Interno prever a realização de três sessões por semana, duas à tarde, na terça e na quarta-feira, às duas horas, e uma na quinta-feira, às nove horas da manhã. De abril a junho deste ano, o Parlamento realiza uma sessão a mais uma vez por semana, sempre às dez horas da manhã, alternando o dia entre as terças e quartas-feiras. Com isso, haverá duas sessões no mesmo dia, em 6, 12, 20 e 26 de abril, 4, 10, 18 e 24 de maio e nos dias 1, 7, 15, 21 e 29 de junho. Já em agosto, estarão suspensas as atividades em plenário nos dias 2, 3 e 4 e nos dias 30 e 31. Em setembro, só haverá sessões nos dias 13, 14 e 15. Todas as sessões suspensas nesses dois meses já terão sido realizadas antecipadamente, de abril a junho. Após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, as sessões em plenário voltam a ser realizadas normalmente, conforme prevê o regimento. O Parlamento tomou esta decisão para que os deputados possam participar do processo eleitoral, sem prejuízos à tramitação dos projetos de lei e demais pautas importantes para o Estado.